E aí, brother! Tudo bem com vocês, mano? Estamos aqui no game Force of Warships, novo game aí de batalha naval, né? Está aqui na Steam gratuita. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, mano. Estou jogando pela primeira vez. Vamos botar o máximo aqui. Temos melhoria para fazer. A gente já vem com algum dinheiro pelo jeito, né? Opa, temos uma parada aqui. Próximo. Uma pintura apareceu aqui. Vamos lá. Vamos dar o próximo. O game aí foi lançado dia 4 de agosto, tá? Aqui na Steam. Gratuito para jogar. Faz exatamente aí sete dias que ele foi lançado. Vamos esperando. Estamos esperando por jogadores agora neste exato momento. Vamos embora, galera. Acho que lá os navios inimigos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou do PDR, né guys? Vamos dar a volta aqui, galera. Vamos meter logo aqui, com um torpedão aqui. Vamos meter aquela rotação. Vamos meter a rotação. Vamos pegar? Pegou. Vamos. 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 o check-in, galera. Vamos apertar agora o Rzão aqui, ó. O de base. Nossa, o do T ali demora demais. Vamos lá, galera. Vamos atirar lá. Mais um tirinho. Volta aquele lá agora. Metei bala nele já. Do T também deu. O torpedo tem que tá na frente, né? Tinha que ter um jeito de fazer reparo, né, mano? Eu tô na capa, mano. Nossos navios estão todos aí. Agora a gente vai meter tudo nele agora, vai. Pô, Pedro, vai a porra toda, velho. Iuhu! Bora, papai! Mano, o game tá bem bacana. Conseguimos aí levar a nossa primeira batalha, né? Vamos dar o ok aqui. Ganhamos alguma coisa, né? Eu acho que aparentemente só completamos tarefas, reivindicar aqui nossos prêmios. Não, aqui é pra substituir. Beleza. Voltar e vamos ir para mais uma batalha aqui. Mandamos muito bem. Quem puder deixar aquele like pra fortalecer. Por favor, aí. Ajuda bastante, tá? Não custa nada também. É de graça. Inscreva aqui quem ainda não é inscrito pra nos ajudar a chegar aí na nossa meta de mil inscritos aí, né? Vamos ver se a gente encontra players aqui pra jogar mais uma partidinha. e vamos... Tá completando, tá completando, mano. Ó, achou, manos. Vou fazer a mesma estratégia. Vou colocar o cara pra cá todo mundo pra... pra direitó a linha aqui, mano, ó. Tem dois cara... Três cara puxando pra cá, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau.